É um prazer enorme estar aqui mais uma vez falando aí de um tema tão importante, né? Que é a revisão e de tanta curiosidade de muitos. O pessoal ainda está um pouquinho, vamos dizer assim, perdido. Muitos não sabem. Será que tem direito? Será que não tem? A gente recebe inúmeras mensagens no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais. E o pessoal ainda não sabe se tem direito, se não tem. Então, hoje a gente tirou aí para poder responder as dúvidas de vocês. Então, enchem a nossa caixinha aqui com dúvidas, que a gente vai sanar todas as dúvidas e esclarecer no detalhe tudo que vocês precisam saber sobre a revisão da vida toda, tá, gente? É isso aí, Thaís. E o pessoal já chegou aqui, Thaís, daquele jeito. Estamos com mais de 300 pessoas na abertura da live. Então, fique à vontade aí, aquilo que eu sempre te digo. Como se você estivesse conversando aí com os amigos na tua sala aí. Então, pode responder. Se você vira as perguntas primeiro do que eu, pode responder. Fique à vontade. É uma live para tirarmos, de fato, dúvidas. Porque muitas pessoas estão me enviando mensagem, eu creio, para a Thaís também, sobre esse tema. E é o tema do momento. Thaís, fique à vontade. A casa é sua. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa. A primeira pergunta é a clássica que a gente recebe, né? Gente, tem direito à revisão da vida toda? Vamos lá. Você, antes de entrar com a ação, tem que ter os cálculos para verificar a viabilidade jurídica e econômica da ação. Não há o que se falar em pedido de revisão sem antes realizar os cálculos. Exato. Então, assim, identificando a viabilidade. Bom, então tá. Eu me aposentei de 2013 a 2019. Então, eu tenho direito. Agora, eu preciso saber se é viável entrar com a ação. Primeiro passo, fazer o cálculo, né? E é nisso que entra o COPA. Nós temos expertise em fazer cálculos. Tanto que eu tava conversando com o Walter aqui antes de entrar. Muitos advogados, escritórios de advocacias, previdenciárias, estão entrando em contato com a gente por conta da nossa assertividade em cálculos. Nós tivemos dois cálculos essa semana que nós fizemos, que deu uma revisão de mais de seis mil reais. De atrasado, a pessoa vai receber aí em torno de trezentos e tanto. É uma causa gigante, sabe? Um advogado, médico, poxa, é um público, assim, que sempre colaborou com um teto bem maior, né? Então, é um público que tem uma diferença muito grande pra receber. E, assim, às vezes você tá aí, ah, mas será que eu tenho? Será que eu não tenho? Na dúvida, faça o cálculo, entendeu? Tipo assim, é um valor muito baixo. Dá pra você tirar aí... A gente parcela isso pra você, né? Pra fazer o cálculo e você tira isso de cabeça. Tem uma... A mãe de uma funcionária nossa, ela batia o pé e falava, ah, não, não compensa, não compensa, nem precisa fazer isso. Aí a nossa funcionária falou, gente, faz o cálculo pra ela aí, eu vou pagar pra fazer, porque vai que tem, né? 250 reais a mais no benefício, Walter. 15 mil reais de atrasado. Então, assim, às vezes, na dúvida que você tiver, faça o cálculo. Nosso valor é risório de barato, é ridículo de barato. Nós cobramos uma taxa de 180 reais pra você fazer um cálculo. A gente parcela em três vezes isso, entendeu? Olha isso. E, assim, o que que eu vi aqui? Alguns comentários, inclusive, que eu falei com o Walter ontem, do pessoal questionando a taxa, falando onde a Civil I só recebe no final do processo, e aí são roubo, tá muito caro. Gente, não tá caro. Não tá caro tanto que tem outros profissionais do mercado vindo atrás do nosso cálculo. Por quê? É uma coisa difícil de fazer, morosa de fazer, tem técnica pra fazer, dá trabalho. Então, os profissionais do mercado preferem ir atrás de uma empresa, terceirizar essa parte, pra fazer. De tanto que é barato. Se fosse uma coisa cara, você acha que um outro advogado viria atrás da gente? Então, assim, tem advogado que cobrou 12 mil reais de um cliente nosso só pra fazer cálculo. Porque é uma coisa amorosa, uma coisa trabalhosa de fazer. E se não fizer com eficiência, pode ser que perca aí a questão do cliente, né? Igual esses casos. Cara, é um advogado, é um médico, precisa de uma coisa bem detalhada. Porque um erro de cálculo, a pessoa perde, tipo, muito dinheiro. Nós estamos falando aí de muita coisa. Então, o nosso cálculo, ele é baixo, ele é barato, compensa. E é a partir disso que você vai entender se vamos entrar com a causa, se não vamos entrar com a causa. Então, o ponto zero disso é o cálculo. Fazer o cálculo e saber a viabilidade, certo? Então, e depois disso, entrar com a ação. Ou com a Copa, ou com outro advogado aí da sua confiança. Ou entrar administrativamente, do jeito que você se sentir confortável, tá? Mas faça o cálculo. Sem o cálculo, não dá para saber. É impossível. Exatamente isso, Thaís. O primeiro passo para entrar no caso da... Aliás, as ações revisionais têm muito isso. Mas no caso específico da revisão da vida toda, tem que ter os cálculos antes. É o que a Thaís acabou de falar. Depois que você tiver com o cálculo na mão, verificou a viabilidade. Não, eu vou prosseguir com vocês. Ah, não, eu não quero prosseguir com vocês. Procure o profissional que você acha que é mais... Que se identifica mais com ele, tá? Mas tem que ter os cálculos antes de qualquer coisa. Até para descobrir se você faz jus a essa revisão. Porque não pode entrar com a ação sem ter os cálculos. Não é isso, Thaís? Exatamente. O cálculo, ele é o pilar, né? Sem o cálculo, não dá para seguir com nada. E o diferencial do Copa tem sido isso. A nossa assertividade em cálculo. Tipo assim, além de ser ridiculamente barato o valor que a gente cobra, a nossa assertividade está muito grande. Tipo, nós estamos tendo aí coisa de 98% de assertividade de cálculos que estão dando valores a mais. Certo? É 0,2% a proporção de pessoas que entram e que não dá nada a receber, né? Que não colaborou os anos atrás com o valor a mais. É isso aí. E um ponto importante que eu preciso passar isso para vocês, a transparência da empresa. Poxa, Thaís, então eu fui lá, fiz o cálculo com o Copa e o meu cálculo deu negativo. Eu não tenho dinheiro a receber. Não existe reembolso, tá, gente? Porque nesses 2% aí, o pessoal questiona. Poxa, então não deu favorável? É reembolsável essa taxa? Não é reembolsável. Porque a gente paga os peritos... O trabalho foi executado, né, Thaís? O trabalho foi executado. É executar o cálculo, tá? Exatamente. E nós estamos aqui para isso, tá, gente? Por mais que tenha gente que fale, nossa, a taxa está cara, nossa, não compensa. Cara, acha que a taxa está barra, está cara, não compensa você pagar para ir fazer um cálculo, revisar um juro seu, que às vezes você está pagando em abuso. Tudo bem, tudo bem. A gente está aqui para ajudar aquela pessoa que quer, que definitivamente quer, certo? E nós temos aí um valor dentro disso, né? Falando a realidade daquela pessoa, a gente tem a flexibilização de pagamento. A pessoa quer resolver, a gente vai resolver com eficiência, assim como a gente tem feito várias vezes. E são inúmeras pessoas que nós já conseguimos revisão de cálculo de juros. Enfim, eu não tenho dúvida da excelência do meu corpo jurídico e do serviço que a gente presta. Então, assim, tem algum ponto a falar, não compensa isso aqui para mim? Tudo bem, a gente respeita. Mas aquela pessoa que quer realmente fazer, que identifica o problema, que quer resolver, o Copa está, assim, de braços abertos aqui para resolver o problema de todo mundo e ajudar as pessoas que realmente querem e acreditam na nossa empresa e no nosso profissionalismo. Eles estão à disposição de vocês, pessoal. E veja, o exemplo que a Thais trouxe aqui de um caso lá, de um familiar, de uma funcionária sua. Vejamos. A pessoa vai ter um aumento. Vamos pegar a taxa que a Thais cita de R$180,00, que é para você realizar um cálculo, R$180,00. A gente está de brincadeira. Aí você pega esse R$180,00 e paga. No primeiro benefício, vai aumentar, no caso que ela citou, R$250,00, uma situação hipotética exemplificativa. R$250,00, você pagou os cálculos no primeiro mês de benefício e isso vai ficar para o resto da sua vida, além dos valores atrasados que você vai receber. Se aumentar R$10,00 no seu benefício, compensa entrar com a ação. Já compensa entrar, porque no longo prazo é o que a gente precisa fazer cálculo. Entendeu? É o investimento. Não é gasto, Thais. Não é gasto. É um investimento. E é muito viável, sim. Exatamente. É um investimento que você usa para cuidar da sua saúde financeira, tanto em revisões da vida toda, quanto em revisão de juros abusivos. Caramba, a gente está aqui, a gente está fazendo live, o Walter fala todo dia, diariamente com vocês, para a questão de educação financeira mesmo do aposentado, sabe? Cuide do seu dinheiro, cuide dos seus direitos, sabe? É muito grande o número de gente que chega lá, a gente passa as informações, a pessoa fala que vai pensar, a pessoa fala, não acredita no que as meninas estão falando, sabe? Então, assim, cuide do seu direito. É um dever seu isso. E aí, por conta da taxa, isso, aquilo, é o que o Walter acabou de falar, é investimento. Investimento que a gente faz para cuidar da nossa saúde financeira. E uma vez você sendo cliente do Copa, você sempre vai ser cliente do Copa. Existe um setor que cuida de reincidência dentro da nossa carteira de clientes. Então, assim, se você, se acontecer de você sofrer um dano, um abuso, qualquer outra coisa, a minha equipe entra em contato com você e te avisa que você está sofrendo aquilo ali. Ou seja, tem toda uma estrutura por trás para te proteger, para cuidar de você. E isso, por R$180,00, é muito baixo, né? É muito baixo. E nós temos, Thaís, aqui no YouTube, que é a plataforma que nós estamos ao vivo agora, nós temos exemplo aqui que a pessoa cobra dez vezes, mais de dez vezes do que a Thaís está cobrando. E nós não temos certeza da honestidade dessas empresas. A Thaís não, está com a cara dela aqui. O Grupo Copa inteiro à disposição de vocês. E conhece, ela coloca nas redes de vocês. Ou seja, existe, é palpável isso. Você sabe com quem você está lidando. Muitas das vezes você contrata duas, três pessoas para aí chegar à contratação fim. E aqui não. Ela está aqui, além do nosso canal, que tem essa parceria com a Thaís. Então, pessoal, não é caro, além da confiança. Acredita em mim, não é caro o serviço que ela está prestando. É, e o nosso trabalho é transparente, né, Valter? Ele é transparente, ele é sério, ele tem eficiência. Tanto que outros profissionais do mercado estão procurando o nosso serviço. Outros profissionais do mercado. Você acha que se fosse uma empresa que estivesse brincando de ajudar pessoas, brincando de trabalhar, outros profissionais sérios do mercado estariam interessados em contratar o nosso serviço? Que, inclusive, eu deixo aqui aberto, tá, gente? Caso você é advogado e acha o cálculo desafiador, entre em contato com a equipe, solicita o cálculo. Não tem problema nenhum. A gente faz também para advogados. Legenda Adriana Zanotto E aí